Oi galera, estou no começo do vídeo pra mandar um salve pro Logan Gamer, salve pro Tiaguinho Gamer, salve pro Juninhas Gamer, salve a todos. E queria falar pra passar no canal do Eduardo José, vamos ajudar ele a chegar a 100 inscritos pra ele ficar feliz. Então é isso, fiquem com o vídeo. Galera, antes de vocês perguntarem, foi o Logan Gamer que fez esse intro muito top galera, então vai lá, se inscreve no canal dele, acompanha os vídeos dele galera, ele faz uns vídeos muito da hora. Então se quiser intro, fala aí com ele que ele vai, que eu acho que ele vai tá fazendo uma intro aí pra vocês mano, então vamos dar uma força pro cara, vamos ajudar ele a chegar a 400 inscritos. Mas então é isso mano, valeu, falou e fiquem com o vídeo. Galera, eu tô vindo em Dara mano, mano, beijo seu like, se inscreve no canal meu, no outro gamer é nóis né, vamos lá galera. 3, 2, 1 e... Boa sorte galera, boa sorte. Um beijo. Bandida galera, boa mano, tô desloqueada. Uma conta. E lembra, se você quiser essa conta pra gente, não sei. Fala aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo e dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale. E bom mano, como vocês tão vendo, hoje eu vou upar a minha mosqueteia pro nível 8 galera. E mano, muito top mesmo. É, vou conseguir finalmente botar ela pro nível 8, porque nível 7 não dá, sério. Aí depois que eu conseguir upar meu corredor pro nível 9, eu vou tentar colocar alguma dessas cartas em nível mais alto. É, deixa aí nos comentários qual carta eu devo upar. O Morteiro, o Espírito de Gelo, o Cavaleiro Arqueia ou a mosqueteia galera. Então, é, mano, vamos upar ela aqui bem rapidão. Mosqueteia aumentou 17 de dano e pontos de vida aumentou 58. Muito bom. Vamos testar ela aqui na batalha em dupla, porque galera, tipo assim, eu tô esperando pra abrir o baú da estratégia aqui com vocês. Então, espero que vocês me entendam aí. E é pra vocês que eu tô fazendo. E bom, como vocês estão vendo, eu troquei o Lápide pelo Morteiro. Só que eu não sei, porque ele tá no nível 8, eu não sei se ele, se é bom eu upar ele, né. Aí eu tava na dúvida, galera. Então deixa aí nos comentários o que eu devo fazer com esse Morteiro. Mas o deck tá funcionando bem pra caramba. Até em desafio, eu tô ganhando bastante. Ah, mano, sabe o que eu vou fazer? Ah, deu certo. Tá... O Morteiro tá batendo na torre. Galera, sério. Eu achei que é horrível jogar de Morteiro. Só que é muito da hora, mano. É muito bom. Não é porque, tipo, você só ganha. É que é muito da hora, véi. É da hora mesmo. Então, eu troquei aí. É um... A Lápide pelo Morteiro. Tá, eu vou tacar minha mosqueteia aqui, porque ele gastou muito elixir. Meu amigo. Seu amigo burro. Eu que vou ter que defender, né. Ô, louco. Essa mosqueteia é nível 8, véi. Se morreu parqueia, é sacanagem. Morreu parqueia, mano. Sério isso? Sério isso, véi. Morreu parqueia, mano. Ah, mas também é que ele é nível 12 e ainda tá... Tá com furia aí, que é demais também, né. Que é demais que a mosqueteia eu não faço. Ah, e podia matar... Podia matar aquele mago, mas tudo bem. Agora é só a gente defender. E aí vai tá de boa essa partida. E eu não vou ficar guardando o elixir. Sabia ele ia tacar daquele lado, véi. Tá. O bom desse deck aqui é que ele também roda mais rápido. Ele tá rodando menos rápido, né. Por causa do morteiro, mas... Mano, tá funcionando bem. Só que no 1v1, eu não vou usar ele. Porque ele tá nível 9. Então eu só vou usar ele pra desafios. Eu vou usar o morteiro só pra desafios. E no 1v1 eu vou usar a lápis. Que não tem outra opção. No morteiro ele tá nível 9. Ele tá morrendo muito rápido. Olha isso. Olha isso. Morrendo rápido demais. Vou tacar aqui veneno. Nessa princesa vai ver. É do certo. Vou tacar o meu corredor aqui. Então é por causa disso que não tá rodando muito bem o deck. Mas... O deck tá muito da hora, galera. Tá da hora demais, mano. Tá da hora demais. Nossa, o morteiro arregaçou tudo ali. Se ele der uma... Ai, nossa. Não vai dar pra dar hit na torre. Eu não tinha visto. Vou tacar meu mosqueteiro aqui. Pra matar essa princesa. Eu vou tacar meu veneno. Nesse goblin com dardo. Eu acho que a gente vai ganhar, hein, galera. Nossa. Tá. Matou minha mosqueteira. Mas o mago ficou vivo ali. Aí, mais um hit do mago. De boa. Nossa. Meu amigo foi muito esperto agora. Agora eu só vou defender, velho. Nossa. Tá de zoar que eles vão conseguir. Vai só tacar o veneno. E tchau, tchau, moleque. Ganhamos. Muito bom. Essa partida, galera. Gostei muito da mosqueteira, mano. A mosqueteira tá top, velho. Tá muito top. Mano do céu. Olha isso. Só tem uma. Uma mosqueteira. Eu só tenho uma mosqueteira. Eu vou ter que juntar 400. O corredor também eu tinha poucos. E agora tá quase no nível 9. É só ficar pedindo no clã. Que aí é de boa, mano. Mas vamos ver se alguém aqui... Meu pai tá batalhando, então... Não vai dar pra jogar com ele. Mas... Eu vou em outra em dupla, galera. Mano, esse deck, velho. Mesmo se eu perder... Também depende do amigo. Se o amigo souber jogar, não souber jogar... Aí o que adianta o deck do morteiro se o... Se o amigo não sabe jogar? Vai ficar difícil, né, meu amigo? Tá. Vou tacar meu mosqueteiro aqui. Tá aqui errado. Mas beleza. Nossa, sério. Nossa, eu mosquei muito. Tá gigante real nível 9. Beleza. Essas cartas que não são muito usáveis... Usa só pra ver se é bom mesmo... A gente não upa, tipo... O morteiro quase ninguém usa. Então, eu não... Tipo, eu nunca usei morteiro direito. Só algumas vezes... Eu só usava em conta secundária, essas coisas. Então, por isso que eu não upo muito ele. Por isso que o meu tá nível 9, né? Mano, ele tava nível 8 ou 7, se eu não me engano. Eu peguei ele faz um tempo. Eu acho que foi no começo do ano passado. Tá, calma. Tá, não. Os dois é deck de gigante real. Beleza. Os dois é deck de gigante real, velho. Olha que merda. A mosqueteia vai dar conta do mago. É, na verdade não foi ela. Eu não vi. Tá, levamos aquele lenhador. E, mano... A mosqueteia focou no morteiro. E não matou... É, as arqueias e os bichinhos ali. Mas... Mano, essa partida tá muito de boa. Eles deram bastante dano. Só que... Mano, a gente também deu bastante dano, velho. Se o goblin com o dardo bater... Vai... Se pelo menos chegar em 600 de dano... Aí, beleza. Aquele gigante real não vai dar muito certo aqui, né? Porque... Mano, agora eu só vou defender, velho. Eu só defendi agora. Vou tacar meu veneno aqui. Tá, o morteiro tá ajudando ali. Mano, minha internet não está colaborando, velho. Vou tacar meu corredor aqui. Se... Eu já vou... Vou segurar o morteiro aqui. Tá. 4... 3... 2... 1... Acabou. Ganhamos outra partida. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal. Vou dar uma força aí, mano. Mas, então, é isso. É... Valeu. Falou. E... Fui.